O que é o amor para vocês? É um exercício que vocês não podem deixar de fazer. É um exercício cotidiano. Porque no fundo nós vamos descobrindo que o amor é uma eleição. O amor é uma escolha. Vai muito além da estética, da beleza desse dia. Porque muitas vezes nós achamos que é só sentir. Eu amo, sou amado. De fato, a união das pessoas é um projeto de Deus. É um projeto de Deus, mas a execução é nossa. A execução é de cada um, de cada uma que convive com o outro. O projeto é divino, mas perpassa pela dimensão humana. Então, os dons de vocês são para se completarem. Aí sim a vida caminha a dois. Aí sim a vida se torna fácil. Porque aí há perdão, há misericórdia, há compreensão, há verdade. E são esses elementos que vão constituindo a vida de quem vive com o outro, a vida matrimonial, com solidez, com responsabilidade. Mas tudo isso perpassa por nossa dimensão humana. É divino, plenamente divino. É querido por Deus, mas é vivenciado por nós, nas nossas limitações, com as nossas dificuldades, mas também com os dons que temos. com a beleza que existe em cada um de nós, com a beleza que existe em cada relação. E assim também com as suas dificuldades. Que elas são feitas justamente para quê? Para que neste anúncio daquilo que nós chamamos de amor, como uma eleição, como uma escolha, eu seja capaz de vivenciar a vida, a minha vida, e a vida da pessoa que está comigo. Assim como o amor, a gente escolhe amar, a gente escolhe estar juntos. E quando nós escolhemos, nós também dissemos assim, eu estou aqui para ser companheiro, para ser companheira, para conviver junto, para se alegrar junto, para sofrer junto, para amar juntos. E eu só posso desejar a vocês que tenham uma feliz união com todas as suas dificuldades, mas também que as alegrias sejam a força e o baluarte da casa de vocês. Eu, Lucas, te recebo Laís por minha esposa e te prometo ser fiel amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza na saúde e na doença todos os dias de minha vida. todos os dias da minha vida. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que abençoou os nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo este compromisso que manifestaste perante a igreja. Ninguém separe o que Deus uniu. Bendigamos ao Senhor e nos graças a Deus. Essa aliança é sinal do amor de Deus em nós. Com essa aliança é sinal do nosso amor escolho-te a amar. Laís, recebe esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lucas, recebe esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 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 O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O noivo pode beijar a noiva. Amém. 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 Jornal! Machst du noch das? Machst du noch den Taumann? Schönen Tag! Schönen Tag! Schönen Tag! A CIDADE NO BRASIL 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 É a cura da poleta de Malaís que vai acontecer. É a cura da poleta de Malaís que vai acontecer. A cura da poleta de Malaís que vai acontecer. A cura da poleta de Malaís que vai acontecer. A cura da poleta de Malaís que vai acontecer. A cura da poleta de Malaís que vai acontecer. A cura da poleta de Malaís que vai acontecer.